A nossa comida de Angola tem aqui pra nos afirmar Olha o fumo na cozinha, você tem que tocar de a hora passada Só sei que você é por em volta, só é saltação mais popular Olha o fumo na cozinha, você tem que tocar de a hora passada Só sei que você é por em volta, só é saltação mais popular Olha o fumo na cozinha É a fumo na cozinha que você é por em volta, só é saltação mais popular E a nossa comida de Angola tem aqui pra nos afirmar O Fumo na cozinha A nossa comida de alcoola tem aqui pra nos afirmar Hoje eu fumo na cozinha, você me torna de a hora a passar Só sei que você por importa, não exalta, sem franco volar Hoje eu fumo na cozinha, você me torna de a hora a passar Só sei que você por importa, não exalta, sem franco volar Hoje eu fumo na cozinha, você me torna de a hora a passar Um, dois, três były embora Um, dois, três Obrigado.